No ginásio do Olivar Lavarda, Pato Futsal e Jaraguá abriram a primeira fase da Copa do Brasil. E foi um jogo movimentado, com os times reformulados para a temporada, que tem campeonato estadual, Liga Nacional e a Copa do Brasil. O Jaraguá levou perigo para o goleiro Jean Boverini, que estava esperto. O Pato também não deixava por menos e o goleiro João Neto apareceu. Neste contra-ataque, puxado por Diego Belém, ele serviu Marquinhos, que tocou com qualidade, 1x0 Pato. Belo gol de Marquinhos, Pato na frente. E o jogo seguiu com algumas chances, para o Jaraguá e também para o Pato. Na segunda etapa, na mesma pegada, com várias finalizações. Neste escanteio, jogada rápida do Jaraguá, Idil conseguiu espaço para dar um toque preciso. Dio, camisa 13, deixando tudo igual, 1x1. Na reta final de jogo, o Pato tentou o gol da vitória, usando Jean Boverini adiantado. Neste passe, faltando menos de um minuto, Diego Belém foi derrubado. A bola sobrou para Igor Mota virar o jogo. O Pato reclamou de falta. Repare que o camisa 9 do Jaraguá vai direto na perna de Diego Belém. Arbitragem mandou seguir. E com o gol aberto, Igor Mota deixou o Jaraguá na frente, 2x1. O gol abalou o Pato, que ainda tentava. Neste lance, com o pesque Igor Mota, Igor fez o terceiro, segundo dele. Final de jogo, Pato futsal 1, Jaraguá 3. O jogo da volta está marcado para o dia 18 na Arena Jaraguá. O Pato precisa vencer para levar o jogo para a prorrogação. O Jaraguá se classifica com um empate.